Mude pra você ver o meu som Que vai ser uma onda de pica lá dentro Tá muito quente pra fuder Eu te entendo, eu te entendo Entra debaixo d'água Que vai ser uma onda de pica lá dentro Entra debaixo d'água Que vai ser uma onda de pica lá dentro Nós te fode no calor Te fode, 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 fode no frio Te fode, 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 fode no frio Te fode, 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 fode no frio Entra debaixo d'água Que vai ser uma onda de pica lá dentro Entra debaixo d'água Que vai ser uma onda de pica lá dentro Não tem jeito Aqui em BH DJ Lerri é o terror da putaria Ele que manda putaria pra novinha toda hora, pô Tá muito quente pra fuder Eu te entendo, eu te entendo Muito quente pra fuder Eu te entendo, eu te entendo Entra debaixo d'água Que vai ser uma onda de pica lá dentro Entra debaixo d'água Que vai ser uma onda de pica lá dentro Pica lá dentro Entra debaixo d'água Que vai ser uma onda de pica lá dentro Entra debaixo d'água Que vai ser uma onda de pica lá dentro Tá muito quente pra fuder Eu te entendo, eu te entendo Muito quente pra fuder Eu te entendo, eu te entendo Vai Entra debaixo d'água Que vai ser uma onda de pica lá dentro Entra debaixo d'água Que vai ser uma onda de pica lá dentro Pica lá dentro Nós te fode no calor, te fode, 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 fode no frio Entra debaixo d'água que vai ser uma onda de pica lá dentro Não tem jeito, aqui em BH, DJ Lerri é o terror da putaria Ele que manda putaria pra 90 da hora, pô Ah, 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 ah Obrigado.